Nesse final de semana aconteceu um acidente no Jardim Dom Bosco, na cidade de Saradí, envolvendo a guarda municipal. Segundo informações, um elemento estava em um veículo dando fuga e o pessoal achou estranho. A correria do menino partiu para cima e nessa correria para pegar esse indivíduo, o acidente acabou acontecendo. A viatura se chocou com a motocicleta e três pessoas ficaram feridas aqui da guarda municipal nessa situação. Ou seja, a guarda fazendo a parte dela em trabalhar e dar segurança e nesse caso aqui o acidente infelizmente aconteceu. Sim, a polícia militar estava fazendo acompanhamento tático a um C4 que estava dando fuga deles. Pediram apoio para as demais equipes, a guarda municipal saiu para dar apoio para eles e passando pela Augusto Birsterrão, o rapaz vem com a sua moto, cruzou o preferencial na rua meio que morta, cruzou o preferencial e vindo colidir com a viatura. Os guardas tiveram alguns ferimentos leve, luxações, foram levados três para o hospital, mas graças a Deus nada de mais grave. O rapaz, gente boa também, trabalhador, inclusive trabalha na empresa de segurança, teve uma fratura no rosto, na face, no tórax e na perna, mas graças a Deus está fora do perigo. Acabei de sair agora há pouco do hospital falando com os pais dele, ele está no quarto, não foi nem para o T.I., está no quarto em observação para fazer a cirurgia e é isso que acontece. Um elemento desse aí foi preso, foi pego o carro, o elemento é de menor, dirigindo e embriagado ainda. Essas pessoas que ficam aprontando na cidade e acabam colidindo, uma pessoa que não tem nada a ver, como a gente diz, acidente é acidente, ninguém quer fazer. A pessoa entrou lá meio despercebido, que acontece no dia a dia com qualquer um, e veio atravessar o preferencial e colidir na viatura. Mas infelizmente, graças a Deus, ele está bem, está fora de perigo. Os guardas também foram atendidos ontem, o raios já foram liberados à noite mesmo, e agora é só danos materiais, mas a vida desse rapaz aí, se Deus quiser, vai recuperar, vai ser um policial ainda para estar trabalhando junto com a gente nas Forças de Segurança. Está certo. Informação aconteceu no final de semana e ficou alerta aí, muitos pais acabam talvez nem sabendo que o filho pegou o veículo, mas existem aqueles pais que são irresponsáveis, dão veículo para menor, para não habilitado, e é claro, o PIA aí vai se complicar com a justiça, mas os pais vão ter mais dor de cabeça ainda, para poder explicar por que motivo esse moleque estava dirigindo um carro sem habilitação, e ainda, segundo a Guarda Municipal está falando, embriagado. É um rolo grande, graças a Deus, as pessoas se feriram, mas não com tanta gravidade. Assim, poderia ter sido uma tragédia por conta de um moleque irresponsável. Eu sou Ailton Machado, trabalhei com imagens de Ailton Júnior para o Radar da Notícia. Legenda Adriana Zanotto